Música Você sabia que a Universidade de Caxias do Sul conta com um espaço centralizado que atende a comunidade acadêmica? No ambiente estão os principais serviços oferecidos pela instituição. Informações sobre financiamento estudantil, intercâmbios, solicitação de documentos acadêmicos ou até cancelamento de disciplinas podem ser realizados em um só lugar. A central de atendimento foi criada para unificar diversos serviços que são utilizados pelos alunos no seu dia a dia acadêmico. E nesse sentido realmente a Universidade fez um grande investimento para poder colocar num único lugar, um único espaço, todos esses serviços, agregando conforto, infraestrutura que o nosso aluno merece. Então a central de atendimento é um lugar amplo, aconchegante, onde o aluno sim consegue ter desde o seu relatório de disciplinas cursadas, todo o seu resgate de matrícula ou também acertos financeiros, o estágio, o ProUni, enfim, todas as questões ligadas à academia, inclusive intercâmbio. Quem utilizou o serviço ficou satisfeito com a estrutura. Gostei do novo espaço, encontrei o que eu estava procurando, achei o atendimento bem bom. Eu gostei, fui bem atendida e consegui já resolver o que eu tinha para resolver. Fica tudo centralizado, a gente não precisa ir de um bloco para outro. Quando o protocolo era de um lado, a tesoura era do outro, agora é só vir aqui que está tudo junto. A nova central de atendimento fica na sala 29 da Galeria Universitária e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 e meia da noite, sem fechar ao meio-dia. Para mais informações, ligue 3218 2322 ou acesse o site ux.br.